Música Nós fizemos um processo a nível inédito de trazer a um congresso um restaurante com comidas que fossem totalmente doadas por falta de validade, acabando a validade do alimento excesso de armazenamento, fundo de roça então todos os produtos que seriam descartados pela indústria, pelo comércio nós usamos e mostramos que isso é um alimento que pode ser usado para as pessoas normais então muitas pessoas morrem de fome e poder ser alimento necessário indo para o lixo Música Esse projeto para nós foi de grande importância porque através da parceria Abrabar e IGH isso vem trazer o que mais importante tem dentro do IGH que é a construção de um banco de alimentos e esse banco traz assim um benefício muito grande focado no não desperdício de alimentos e isso tem que começar nas nossas casas trazermos para o nosso trabalho e nos nossos associados que são os restaurantes nós precisamos conscientizá-los a não desperdiçar o alimento a gente recebeu doações então nós tivemos vários parceiros que nos doaram alimentos com a validade mais curta não vencidos, mas com a validade mais curta que já o supermercado já não mantém mais dentro de suas lojas ocorrendo um curso de gastronomia aqui em Curitiba na Unipet a gente trouxe esses alunos para essa vivência dos três dias então a importância da academia é para mostrar para eles, para eles terem uma realidade como é trabalhar em eventos grandes que sempre vão ter essa oportunidade tem jeito que nunca vai ter e deles também verem essa importância do alimento que é o alimento que é para o lixo a gente está utilizando para eles isso também fica muito marcado para a vida deles essa parceria mostra que a responsabilidade social não está só naquela busca por licitações corretas que é importantíssimo, mas com tudo então saber que a gente está comendo e se preocupando em ter uma boa alimentação saudável sem jogar alimentos fora com essa responsabilidade tem tanta gente passando fome é fenomenal e a comida é uma delícia não perde em nada para esses restaurantes que não seguem essa proposta o observatório e todo o evento teve muito a ganhar com a qualidade da comida com a qualidade do projeto dos profissionais e assim, foi excelente tanta gente aí passando necessidade então você e até ONGs mesmo precisando e coisas que vai por lixo poderia estar alimentando uma cadeia de milhões de pessoas a nossa parceria ela se iniciou algum tempo atrás quando eu conheci o João Alceu o diretor executivo do Instituto da Gastronomia Humanitária onde a gente uniu forças para qualificar os trabalhadores que estariam hoje prestando serviço de garçom aqui para o Congresso com o intuito de inserir esse pessoal que estava sem perspectiva de trabalho porque eles não tinham uma qualificação adequada para entrar nesse circuito de eventos e de trabalho gastronômico então nós montamos um curso de 40 horas demos um básico a esses alunos que hoje vão estar sendo formados aqui após terem passado por aulas teóricas e chegando hoje com a aula prática que foi durante esses três dias de evento agrega no currículo de todos nós que está no ramo da gastronomia já tanto para nós que estamos na universidade tanto para eles que estão no exército que também já trabalham nessa área da cozinha então é bom a gente trabalhar nisso e que a gente adquire mais conhecimento na área a gente adquire mais experiência o contato com a pessoa também é bom que a gente aprende a lidar com o público tanto na aparência como na simpatia de tratar as pessoas tanto na educação para servir eles e é maravilhoso servir a pessoa e ver que a gente é retribuído disso de alguma maneira seja com alguma retribuição financeira ou tanto físico tanto menos com um agradecimento obrigado ao sorriso da pessoa para a gente que é do exército também é uma coisa importante também que eu trabalho tanto na cozinha no exército quanto na parte de servir o pessoal já o Fonseca não o Fonseca ele trabalha mais na área de cozinha então para a gente também é um aprendizado porque querendo ou não o que acontece na área de gastronomia do partel a pessoa aqui de fora não sabe então querendo ou não tem um pouco de desperdício então para a gente que pode fazer o curso e estar participando do evento a gente já pode ter uma noção e já pode passar para o pessoal que trabalha na mesma área com a gente lá no partel é bom para a gente participar desse tipo de projeto para a gente ver o quão isso é importante realmente para agregar um conhecimento que todos os alimentos são alimentos de qualquer forma sendo bonito, sendo feio sendo visivelmente atraente ou não e aí e aí Legenda Adriana Zanotto